Quatro e meia terminou. Ah, você vai dispensar a Silva Design, que a gente tem mais força para conseguir? Lourinha, você não faz isso aí. É aquele que gravou mais um vídeo depois daqui. Sabe por quê? Porque ela quer ir embora? Eu vou contar para a Silva, porque você já é chapa da galera. Ela quer sair daqui para transar. Ah, então... Eu gostaria muito de fazer isso também, mas eu não posso. Obrigada, obrigada. Mas não é isso a história. Não, fala a verdade. Você quer sair para ficar com o menino. Mas sabe que o menino vai embora do país, e eu quero aproveitar os últimos centros que ele deu aqui. Ah, então você tem razão. Então, Fia, meta a madeira para cima. Nove treta! Oi! Me assustou? Eu me assustei. Olha quem está aqui. Eu nem acredito. A gente está muito feliz porque a Silva Design veio. Eu que estou feliz de estar com você. Você é maravilhoso. Não, eu que estou feliz de estar com você. Então é felicidade dupla. Dupla, tripla. Ah, que lindo. Ficou no vácuo. Ah, fiquei. Silva Design, essa mulher gata, essa mulher incrível, essa empresária de sucesso. Uma referência, uma sumidade quando você fala de vendas. Ah, eu dou minhas chicotadas, né? Eu sou ousada, né? Meu! Aliás, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Você tem que se inscrever. Se inscreve, se inscreve. Por que você não se inscreve? Se inscreve, pelo amor de Deus, gente. Tem que se inscrever. Ainda mais que eu botar aí, tem que bombar, eu tenho que ser a melhor. Lógico. Por favor, eu te peço, é um apelo. Se inscreve no canal, é muito bom. Até porque, se você não vai fazer isso por mim, faça pela Silvia. Ou então, faça por uma coisa maior, que se chama piedade. Eu não tenho mais a mídia da televisão. Você está cada dia mais acabado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um é só que não. Ser empresária barra vendedora. É só que não ser empresária barra vendedora. Para ser um bom vendedor, é importante começar com a frase Vamos falar de coisa boa? Não. Como que é a abordagem? Quando você faz uma venda bem legal e você já quer pegar o cara logo de cara? A abordagem tem que ser em primeiro lugar. Boa tarde, sejam bem-vindos à Silvia Design. Qual que é seu nome? Porque eu tenho que saber o teu nome, né? Rafael, eu sou a Silvia e eu vou te atender. Fique à vontade, a loja é sua. Nada de grudar no teu pé de primeiro impacto. Não pode ficar grudando, que é chato. Tem que deixar o cliente na loja como se ele fosse um convidado seu. Óbvio, sempre andando próximo para ouvir o que ele está comentando. Porque ele pode dizer, esse sofá aqui é grande. Aí eu chego para ele e falo, não, esse sofá faz no tamanho que você precisa. Vai chegar um momento que você tem que tirar da venda para poder não ficar só martelando venda. E aí, quantos cílios você tem? Ai, que bacana. Você tem cachorro? Ai, que ótimo. Então, vamos fechar o sofá. Você quer ver as cores? É assim que se vende. Quando você vai atender um americano, como é que você faz? Você fala alguma coisa de inglês? Nada. Oi, Silvia, como é você? Oi, lindo, tudo bem? O que eu posso ajudar? I can't understand you. Ah, e você não entende? Ah, yes, I don't understand. I don't understand. I would like to buy some sofas. Você está falando que isso aí morda ou beliscas? Que linda enrolada, gente. Dá para falar em Cearenseis que é mais fácil, não? Ô, gente, quanto faz nesse sofá para botar lá em casa? Eu acho melhor assim. Eu viajo com o meu filho porque meu filho fala inglês fluentemente. Então, eu viajo com o meu filho, que é meu tradutor. Claro que ele faz um monte de sacanagem comigo. Ele faz pedir comida doce, eu morrendo de fome, teria que ser salgada. Enfim. É um filho da mãe. É, e na loja tem dois profissionais que falam tanto em português, inglês e espanhol. Expectativa. Bom vendedor sempre pode contar uma mentirinha ou duas sobre o seu produto para atrair mais comprador. Com certeza, sempre. Sempre? Claro. Isso é óbvio. Olha que lindo esse sofá, sabe? Está na casa de quem? Acabou de sair daqui? A decoradora do Zezé de Camargo. Mentira, te juro. Isso aí saiu mesmo para casa do Zezé de Camargo? Não. Eu peguei uma decoradora que vendeu Alphaville com uma casa de dois mil metros, com tudo, não sei o quê, e confusa, e quero levar meu cliente para a concorrência. Eu chamei a mulher de lado e falei, está vendo aquela moça ali? A decoradora do Neymar. E o homem que está do lado é arquiteto dele. Estão vindo fechar toda a casa deles aqui. A casa dele vai ser toda feita a Silva Design. Você está esperando o quê para ser feliz, mulher? Se o Neymar comprar aqui, a mulher levou tudo. Depois você mandou uma champanhe para o Neymar e não te deu porra de uma, né? Depois eu digo, Deus me perdoe, gente. Deus me perdoe, mas eu precisava fazer isso que eu tinha que vender. Eu precisava. Que maravilhoso. Minha casa inteira é Silva Design. É mesmo? Não, mentira. Ele já vai tudo cheio de cupim, aqueles móveis. A gente recebeu uma sessensitiva aqui. Ela falou dos espíritos que transam com a gente de noite. Ai, transa? Tem espírito que transa com a gente de noite. Então não está transando comigo não, filho. Porque eu não estou sentindo nada de noite. Nada, não. Meu! É, porque o cliente é o nosso maior patrimônio. É o nosso cliente. Então o cliente tem sempre razão. Por mais que ele esteja errado, mas ele tem sempre razão. Mas mesmo quando ele fala, eu quero urinar nesse sofá agora. Mas ele não vai mijar, porque a gente bota ele para o pinico ou para o banheiro. Qual foi isso aí? Você viu alguma história de cliente que falou, meu Deus, olha, eu estou vendendo, mas eu queria matar isso aqui, apicar em pedacinho. Ah, isso sempre existe, né? Que tipo de cliente que te aborrece? Por exemplo, tem cliente que ele vem na loja só para criar problema. Ele vem para comprar. Porque tem gente que é assim, existe, né? Todo tipo de gente existe, né? Existe cliente que ele vem na loja e já vem com essa intenção. De comprar para te criar problema. Quando ele recebe, ele inventa que o pelo não sei do que não está assim. Que isso aqui não está assim, que isso aqui tem que baixar. Aí ele começa a querer reclamar em mídia. Por quê? Porque ele quer aparecer. Na verdade, ele não veio para comprar, ele veio para aparecer. Existe esse tipo de cliente. E tem aquele cliente que fala assim, eu só quero se for atendido pela Civa Design. Vários. Eu não quero o vendedor. Vários. É assim, mas ela não tem horário para você. Mas ou ela ou não faz o negócio. Vários, vários, vários. Graças a Deus, eu tenho essa credibilidade e esse carisma. Que carisma não se compra, se nasce, né? Todo vendedor ou empresário de sucesso começou desde cedo vendendo coisas da mãe escondido. Eu já ouvi muita história, assim. É que lá em casa, no caso, não tinha nem o que eu vender, né? Nada. Da mãe que eu vender. Eu ia vender o quê, tadinha? Eu morava lá no meio do Nordeste. Só se eu fosse vender da minha mãe, as cabritas da minha mãe. É, porque não tinha coisa para vender. As calcinhas de mamãe não dava para vender, que era desse tamanho. Dava para fazer calcinha, sutiã. Podia vender a calcinha de mamãe. Porque falava, você corta, já faz a calcinha, o sutiã, o tapas sexo, que era muito grande. É maravilhoso. E pelo visto, era uma calcinha só, porque você só rola da calcinha. É, porque era enorme. Uma calçolão. Aquela calçolão. Eita, porra. Eu posso vender essas calçolão de mamãe. Como são suas calcinhas? Fio dental. Eita, porra. Eu não malho todos os dias. Eu malho todos os dias. Ai, Silvia, para, né? É, Silvia dental, tem que ser, né? Se eu chegar com aquela fantasia de mulher gato, porque a fantasia de mulher gato que eu tenho em casa é mais ousadinha, entendeu? Fala mais, fala mais. Com chicotinho. Sério? Como é que é esse chicote, hein? Então, eu dou uma chicotadinha, entendeu? E aí vai indo. Vai arrancando a máscara, tudo uma situação. Como é você no sexo? Muito boa. Boa. Eu me divorciei tem cinco meses. Tô na pista. Eita, nossa. Mas com muito respeito. E tá fazendo delícias? Não, ainda não, né? Ah, ainda. Porque dá recente. Cinco meses sem delícias? Então, a gente dá um jeitinho. Sem sei não dá pra ficar, porque eu também sou filha de Deus, né? Se eu tô ajudando aí. E agora eu tô com mais fogo do que com 18. Vem, meu lobo. Meu! Não é todo dia que as coisas dão certo, não é, Silvia? Claro que não. Mas nesses momentos, nada como dar umas boas risadas, não acha? É a melhor coisa. Rir faz bem pra tudo, gente. Pra pele, pro cabelo, pra tudo. E quando eu penso em dar boas gargalhadas, eu lembro de quê? De love treta, não é, Silvia? Com certeza. Eu não paro de assistir. Quando eu quero rir, eu já tô só lá, meu filho. Só rindo, gargalhadas. Vem com você também. Vem expressar os seus sentimentos. Vem ser feliz. Vem ser feliz.